Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e hoje nós estamos trazendo aqui mais um floral da série de vídeos que eu tenho trazido para vocês sobre os florais de bar e nós estamos aqui nesses últimos vídeos trazendo os florais do grupo da falta de interesse pelo presente então hoje nós vamos falar do floral Wild Rose, que é aquele floral destinado a pessoas que estejam apáticas com a situação desconfortável que ela está vivendo, seja uma doença, seja um trabalho que não está satisfazendo a ela um relacionamento afetivo que também já não está mais trazendo ali uma troca amorosa com ela então essa pessoa geralmente ela não reclama, mas também ela não faz nada para mudar a situação ela está simplesmente no tanto faz como tanto fez, então ela leva uma vida monótona, infeliz mas também não tem coragem ali de mudar essa situação então o floral Wild Rose, ele é um floral que vai trazer a essa pessoa um despertar para mudar a situação que não está boa para ela e que ela possa fazer novas escolhas tomar novas diretrizes e poder dessa forma viver uma vida mais satisfeita, mais feliz então esse é o floral de hoje para aquelas pessoas que estão aí apáticas para aquelas pessoas que já não se importam mais com a situação emocional infeliz que ela está vivendo e também ela não faz nada para mudar essa situação bom, se você conhece alguém que esteja passando por essa situação se você percebe isso em alguma pessoa que seja da sua convivência ou se você mesmo está vivendo desta forma apática está indo tanto faz como tanto fez na sua vida esse floral vai ser muito benéfico para você ou para qualquer outra pessoa que você conheça então não deixe de compartilhar para aquela pessoa que você se lembra olha, tal pessoa está passando por um momento assim eu percebo que ela é uma pessoa que está aí indiferente à situação emocional negativa que ela está vivendo então compartilhe esse vídeo leve para ela também esse benefício para que ela possa dessa forma usufruir de um remédio natural que não tem contra indicação que é benéfico para a saúde qualquer pessoa pode usar independente de estar tomando qualquer outro medicamento então a dica de hoje é essa espero que você esteja gostando dos vídeos se você está gostando não esqueça de compartilhar curtir assinar o canal ativando o sininho também para receber as notificações do youtube e eu te aguardo então no próximo vídeo com mais um floral da série desse grupo ainda das pessoas que estão indiferentes ao momento presente então um grande abraço até o próximo vídeo tchau